A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, e seja bem-vindo a este vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo. Isso vai nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus aqui pelo YouTube. Vamos orar lendo o Salmo 27. Abra sua Bíblia e me acompanha na leitura. Ó Senhor, é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Ó Senhor, é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim, para me comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, ó meu coração, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, inquirir no seu tempo. Porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá por mim, eis sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbio no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, quanto clamo. Tenha também piedade de mim, e responde-me. Quanto tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeita o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim, e os que respiro crueldade, pereceria, sem dúvidas, se não cresse, que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Meus amados em Cristo Jesus, compartilhe este vídeo com um amigo que está precisando ouvir a palavra de Deus. Vou ficando por aqui, e tenha um dia abençoado, e fica com Deus. E até mais!